Hoje a população de Manaus passou a ter mais uma opção para ficar bem informado. É o Jornal Agora. Agora Manaus tem um novo jornal. Um jornal popular com mais conteúdo e informações objetivas que realmente interessam ao leitor. Notícias policiais, política e matérias feitas no seu bairro. Caderno Lance, o melhor conteúdo esportivo do Brasil e de Manaus. Tudo isso por apenas 25 centavos. De segunda a sábado em mais de 1.400 pontos da cidade. Jornal Agora. Só o que interessa. O novo jornal do grupo Ramã Neves de comunicação traz as principais notícias da cidade, do Brasil e do mundo em um formato de fácil acesso por apenas 25 centavos. Quem quer realmente fazer uma leitura rápida e dinâmica, o Agora veio para isso. Para facilitar realmente, ler aquilo realmente que necessita. O Jornal Agora também tem as notícias do esporte nacional exclusivas do Lance. Além de sessões como o Reclame Já para dar voz às comunidades e o Ache Seu Emprego com oportunidades de trabalho para o leitor. A economia está aquecida, então existem oportunidades de emprego, acho que para todo mundo. O que falta é exatamente levar até a população essas oportunidades para que ela tome conhecimento. E o Agora vai levar? Vai levar, com certeza. Já começou. Nas ruas, a população aprovou o Agora. Dá para ver que o conteúdo é bom, né? Pelo menos tem algumas coisas que a gente não via muito no jornal. O esporte, tem a área de saúde também. O jornal vai circular de segunda a sábado e pode ser encontrado em mais de 1.400 pontos de vendas. Agora Manaus tem um novo jornal. Um jornal popular com mais conteúdo e informações objetivas que realmente interessam ao leitor. Notícias policiais, política e matérias feitas no seu bairro. Caderno Lance, o melhor conteúdo esportivo do Brasil e de Manaus. Tudo isso por apenas 25 centavos. De segunda a sábado em mais de 1.400 pontos da cidade. Jornal Agora. Só o que interessa.